Vai! Tomando a sua cervejinha Skol Ele só gosta de Skol Olha lá, que delícia Fred Olha, deitado na esfrida de sodeira Tomando uma Skol Fredão, Alfredo pra presidente Ah, Alfredo Olha, ainda tem? Ainda limpa com a canga da mãe Alfredo pra presidente É o guardarapo Fica aí deitado, Fredo, tomando sode Toma um Skol, Fredo Vai sair na campanha Vai lá, na tua campanha Tu tem que sair chique Ih, Fredo Deve ele reus Olha lá, olha Vai aqui Ai, Alfredo Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Obrigado.